E olha só pessoal, nessa reta final de maio de 2024, o Mercado Pago ainda continua liberando linha de crédito para os seus clientes. Dessa vez, mais um cliente que teve a oferta do Limite Expresso, o famoso dinheiro expresso do Mercado Pago, que foi liberado por conta de informações através do Open Finance. E após uma análise do Mercado Pago, esse cliente acabou sim tendo essa oferta aprovada. Então, antes de compartilhar com vocês os prints, já quero pedir seu like nesse vídeo, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, ok? Se tudo isso é útil para você, então, deixa aí seu like e aproveita também para se inscrever em nosso canal. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você participar de nós de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões empréstimos e contas digitais. Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para vocês. E dessa vez, venho compartilhar rapidamente uma informação, galera, sem enrolação, a respeito do Mercado Pago, onde o cliente obteve a função dinheiro expresso liberado através do compartilhamento de dados, ok? E após o Mercado Pago conferir realmente que estava tudo ok, tudo certo, ele liberou aí para esse cliente essa linha de crédito, ok? Então, sem enrolação, está aí na tela para vocês o print do nosso inscrito que fala o seguinte. Você tem uma oferta de dinheiro expresso de R$320,00. Analisamos a informação que você compartilhou e demos uma oferta de dinheiro expresso para o seu negócio. Agora você pode pedir até R$320,00 e pagar de volta no prazo que escolher. Aproveite já sua oferta disponível. E aqui, como vocês podem ver, já no aplicativo do Mercado Pago, esse cliente já está realmente com dinheiro aí disponível para empréstimo, né? E aqui após ele solicitar esse valor, ele pode escolher em quanto tempo ele quer pagar esses R$320,00, tá galera? Lembrando que essa é uma porta aberta aí para esse cliente do Mercado Pago, ok? Nos próximos dias ou nos próximos meses, através aí de movimentação, ele pode estar conseguindo também a linha de crédito Mercado Crédito e também o famoso cartão de crédito Mercado Pago Senuidade na bandeira Visa. Isso mesmo. Sem falar que nos próximos meses, né, após a movimentação na conta, se ele utilizar esse dinheiro, ele pode estar aumentando o valor desse dinheiro extra, tá? Geralmente é assim. Quando o Mercado Pago começa a disponibilizar as linhas de crédito, geralmente se o cliente é um bom pagador, né, paga em dia, paga ali certinho, ele começa a liberar novamente o valor, só que de forma mais elevada, né? O valor ali já bem significante, né? Inclusive agora recentemente, teve um inscrito do nosso canal, né, que chegou a ganhar R$12.500,00 de limite no Mercado Crédito, porém ele informou que não irá utilizar esse valor, ok galera? Pois aí realmente tem que ver a questão dos juros, tá? Mas ele acabou obtendo esses R$12.500,00 de limite junto ao Mercado Pago por conta da movimentação na conta, né? O Mercado Pago realmente prioriza bastante essa questão de movimentação na conta. Então tá aí meus amigos, mais uma informação pra vocês a respeito do Mercado Pago que está ainda liberando a função dinheiro expresso nesse final de maio de 2024, ok? Se você conseguir alguma linha de crédito junto ao Mercado Pago, então faça a movimentação, tá? Procure pagar aí tudo em dia que está dentro do Mercado Pago e ainda faça o Open Finance, né? Ou Finanças Abertas, que com certeza pode dar muito bom pra você. A conta que você utilizar pra fazer o Open Finance seja uma conta que tenha bastante movimentação, tá? Quanto maior a movimentação na conta, mais chances você tem de conseguir altos limites junto ao Mercado Pago, tá? E agora eu quero saber, você já tem o dinheiro expresso do Mercado Pago? Mercado Crédito ou a função crédito do cartão? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!